A sala do G4 A e G4 B, tia Rochelle, tia Franciele, do CEMEI, e tia Claudino, da gestão da tia Marcela. Muito bem. Primeira vez que o professor vem a essa creche. Hoje é um dia importante, o dia da árvore, o dia mundial da árvore, para a gente saber a importância que tem a árvore para nossas vidas. A árvore é muito importante para que a gente possa entender o tanto que é fundamental a gente preservar a qualidade de vida e a qualidade do ar. Vocês já viram a semente de árvore? Abra a mãozinha e fica... Vocês vão abrir a mãozinha assim, vai fazer assim para o tio, não, fica sentadinho. Abra a mãozinha assim, todo mundo. O tio vai passar, abre a mãozinha, fica com a sementinha, não deixa ela cair, senão ela morre. Ela não pode morrer, fica assim. A semente é responsabilidade sua, a semente é que faz a árvore crescer, a semente é que traz a vida para a gente. Para vocês conhecerem como é uma semente de peus, tapeboia. Todos eles são assim, possuem uma asinha, aí lá da árvore desprende da barja e voa com o sol. Abra a mãozinha, vou pôr para vocês virem. Responsabilidade com o IPzinho, abre a mãozinha, não deixa cair, fica quietinho. Depois vai devolver para a tia Rochelle, porque tanto a sala da tia Rochelle quanto a sua e o fornecedor, vai levar as sementinhas para que eles possam falar para o papai plantar, tá? Qualquer dúvida, tem um vídeo no meu canal, tem um vídeo no meu canal que ensina todo o procedimento para plantar, faz assim. Esse IP aqui, essa semente é do IP rosa. Pronto. IP rosa. Qual é o seu nome? Muito bem. Segura, não deixa cair, ó. Está vendo? Pensa, que lindo. Uma sementinha desse tamanzinho, né, vira uma árvore gigantesca, enorme. Tá? Olha que lindo. Ó. Olha que lindo. Ó, esse é o pequenininho, esse é amarelo, ó. Esse aqui é amarelo, o maior é a rosa, tá vendo? Segura, não deixa cair. É, segura. Ó, pega aí, põe a mãozinha. Aí, deixa eu pegar aqui. Agora ele vai voltar. Ele vai colocar aqui pra vocês. Queria, mãozinha? Aqui, ó. É bom, já. Aqui. Abra a mãozinha assim. Aí, põe assim. Não deixa a sementinha cair. Não aperta, tá? Pra ela não quebrar. Fica só com ela abertinha, porque ela é muito sensível. Ela precisa ir pra uma vasilhinha com terra, pra que seja regada e ela cresça, vira a árvore, a árvore da sombra. Sombra, protege os animais, protege o solo, oferece oxigênio, sombra. Agora, quem é que gosta de ficar na sombra do árvore? Quem? Tá vendo? Sabe o que é importante a sombra do árvore? É a mãozinha. Fica a mãozinha assim. Aí, segura ela desse jeito. Deixa ela cair, não. Porque é muito sensível. Tá? Gostou, não. Gostou, não. Muito bem. Aí, ó. Semente de IP rosa. Qual é o IP que o tio falou? IP rosa. IP rosa. A natureza é incrível, né? Então, a semente desse tamanzinho, né? Olha, essa época agora, é importante falar que na cidade, as tinhas aí, as professoras, vocês já tinham visto a semente de IP assim, desse jeito? Eu já. Toda semente que você vê desse formato, ela é IP. O pessoal não vai conseguir definir a cor que é, né? Porque não dá. Mas a semente se muda. Geralmente, o maior é... Oi. Sim. Geralmente, o maior aqui, ó. Tá a menorzinha. Tá a menorzinha. Isso. Aí, ó. Pronto. Todo mundo pegou a sementinha, né? Cadê a Maria Laura? Quem que é? Essa daqui. Ah, vamos. Obrigado. Muito bem, ó. Isso aí, ó. Abre a mãozinha. Daí. Pronto. Aí, ó. Olha aqui, ó. As professoras. É. As professoras aí, Rochelle e Francieli. Ó, tá vendo, ó. Pra ele, pra os papais levar, pra que eles possam plantar. Vocês vão ensinar o papai. Vai levar pro papai, pra mamãe, a sementinha. Pra que ele plante, tá? Pra fazer a árvore pra vocês, tá bom? Essa sementinha vai pôr uma vozinha. Ela vai crescer e vai ficar uma árvore gigantesca. É. Que linda. É, só fazer assim, tá vendo? Três. 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 Ó, dobra, né? Vendo o papel toalha, ó. Tá vendo? Tá vendo? A entrega do papai. Eu não amo, né? Tá vendo? Eu que agradeço. Salinha do G4B, o senhor, né? Delírio. Parabéns. É espetacular. Lá, todo mundo de parabéns, tá? Agora, ó, a tia Tassiel vai passar. Vocês vão dar a sementinha pra isso aqui. Depois, cada um vai levar o seu, tá? Elas vão servir a semente pra vocês amanhã, pra papai e a mamãe levarem. Tem aí, mas vai arrumar. O papai e a mamãe arrumam. Volta a sementinha pra aí, ó. Isso. Bonitinho. Bonitinho. Show. Olha lá, pratiha. Excelente. Que lindo. Olha. É vida. Fantástica a natureza. Olha. Que lindo. Maravilhoso. O milagre da vida mesmo. Isso aí, ó. Olha o saquinho. E aí, ó. Olha o saquinho. E aí, ó. Olha o saquinho.